Galera, eu sou Debbie Lucas e hoje nós vamos avistar o zoológico aqui, ó Esse zoológico aqui, ó E para aqui, ó, tem muito bicho, tem muito bicho Tem muito bicho, bichão, muito bicho Aqui nessa área tem o rei da selva Aqui, aqui é o leão, ó Leãozinho Olha, dá pra ver? É que eu baixei um mod, um addon muito bom Mas melhor que o Alex Móbez Né? Os tigres Tá escrito aqui, tigre de bangalha e tigre sebiliano Né? Eu acho que é muito bom, ó Hipopótamo Vamos lá na área dele Que o resto do hipopótamo deve estar Morreram, né? Morrer o resto Soltar ele aqui Não, mas eu posso fazer novos amigos pra ele Quer ver? Você vai ganhar mais amiguinhos, tá? É o zoológico de ribeirão preto Ribeirão preto Hipopótamo Eita, filhinho Que fofo Escrever baby leão pra bebê leão Em inglês Baby leão Oxi Baby leão Aqui, ó Ele ser filho do Do Dos seus tios e pais Aqui, ó Eita Que idiota que eu sou Vocês querem ver a outra parte? Até que enfim Que eu já acabei essa parte Olha aqui, ó Vamos ver Tem o jacaré O leão ali Leão Leão Girafa E girafa Aqui o hipopótamo Não, só os amigos Tá ali, ó Aqui, ó Destruz Leopardo da neve Saguí Olha o mapa Você tá olhando aí de cima Pra mim, Creeper Aqui a lojinha Banana prata baratinha Olha o mapa Tem até cachorrinho Elefante Camelo Os dragões de Komodos E os cachorrinhos aqui, ó Vamos ver o nome deles? Seu nome é Marta Seu nome é Tim Seu nome é Chase Da Patrulha Canina Seu nome é Danny E Juba Seu nome Qual é seu nome? Piat O outro é o Guga Que Ben É o Ben Esse daqui é o Danny E esse daqui é o Juba Esse daqui é o Biscoito Esse daqui Não, eu já falei Os nomes de vocês Então tem o Dragão de Komodo Também, né? Então vamos conhecer o resto Como é que eu estou com uma gripinha aqui É muito top Tem as águias O Jaguar A zebra Tudo bom Tudo bom Tudo bom Olha o que vocês acharam Bom Quero só tirar uma foto Falou, gente Falou, gente E aí